Apenas apaixonada pelo resultado dessa finalização Vamos lá finalizar esse cabelo Olha, eu usei essa máscara de reconstrução da Inoar Tem resenha dela aqui, inclusive esses vídeos eles são meio complementares Eu fiz a resenha da máscara com a aplicação da máscara E agora eu vou mostrar como eu finalizo Porque, claro, o jeito como você finaliza o cabelo tem tudo a ver com o resultado final Eu vou finalizar com meus produtinhos que estão acabando, tadinhos Esse creme aqui da Multivegetal E esse, tadinho, tá tão leve, não vai dar pra terminar Gel finalizador Divine Cose da Inoar também, ó Eu já fiz toda a parte de trás da pitagem E agora eu vou fazer aqui a parte da frente com vocês A quantidade de creme que eu vou colocar pra esse pedacinho de cabelo E aí eu achava que se eu penteasse o cabelo, os cachos sumiam Na verdade os cachos não somem depois que eu pentei o cabelo Isso depois eu vim perceber com o tempo, com o costume, com o cabelo natural Coloquei um pouquinho do gel É assim, eu coloco, eu finalizo dessa forma Coloco o Multivegetal, desembaraço E aí na hora de fazer a pitagem eu coloco o gelzinho Esse gel, ele meio que reage com Reage com creme de pentear É uma coisa que eu comentei já no Snapchat Se você não me segue no Snapchat ainda, vai lá Vou deixar aqui o endereço, casa de pé e tem Eu já tinha comentado isso, que eu não tinha feito ainda Algum vídeo utilizando esse gelzinho Porque ele é maravilhoso, ele tem um cheirinho tão bom Mas eu não tinha feito ainda, porque eu não tinha achado Nenhum creme que ele não reagisse A reação é, ele junta com o creme e forma umas bolinhas Com esse daqui, pelo menos eu não estou enxergando, sabe? Mas de vez em quando formam as bolinhas Ele cristaliza com o creme de pentear Não sei se ele é pra usar sozinho Mas eu não consigo usar esse gel sozinho E aí eu preciso sempre de um creme de pentear E aí eu faço assim, eu coloco o creme de pentear Desembaraço o cabelo Que é um tempo pra o cabelo absorver também o creme de pentear As propriedades dele E depois eu venho com o gelzinho só pra fazer a fitagem E a fitagem eu vou fazer sem pente, sem nada Só, ó Eu faço assim, eu estico o cabelo Balanço E solto Então é mais ou menos isso, ó Eu vou saltando pouquinho em pouquinho As mexinhas Fito com as mãos mesmo, sem usar pente, ó Vou passando a mão Depois enfio os meus dedinhos Para formar as fitinhas Estico A mecha até o fim Balanço E solto Tá vendo? Como ele vai dando uma definição nos caixinhos E eu vou fazendo mecha por mecha Eu acho que assim dá um resultado mais bonito Mais leve Mais parecido com o que é o meu cabelo mesmo natural, sabe? Ó Estico Balanço E solto E assim eu vou fazendo por todo o cabelo Esse gel é muito bom Porque ele ajuda mesmo a definir Ele diz aqui que ele ajuda a reativar a memória do cacho do cabelo E eu acho que é bem isso mesmo, sabe? Ele ajuda muito a definir E se você deixar ele secar certinho Dá um DA Dá vários DA Bem maravilhosos A menina que tá acabando Chegando aquele momento de meter a tesoura Eu sou dessas o todo Eu já sei Porque tem que botar bastante creme, né gente? Não tem que ter miséria com creme, não Na hora de finalizar o cabelo Porque senão não dá o resultado bom, não No meu cabelo pelo menos é assim Prontinho Desembaracinho Olha, tá vendo que ele tá pedindo um pouquinho mais de creme Tá vendo como tá arrepiando aqui em cima Principalmente a parte das luzes Cabelo na cara para comemorar a última parte É isso, meu filho Agora, minha gente, é esperar secar Apenas apaixonada pelo resultado dessa finalização Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de finalização Que tenha dado para aprender alguma dica nova É realmente esses produtos Eu tô muito apaixonada por eles Tanto que eles acabaram agora, né? Nesse vídeo Acabou, vou ter que ir atrás de outros Mas é isso, a vida Não é mesmo Bom, espero que tenha dado para tirar as dúvidas sobre os produtos Se ficou alguma dúvida sobre eles Deixa aqui nos comentários que eu respondo direitinho para vocês, tá bem? Um super beijo e até a próxima Tchau Ah, e não deixe de ver o vídeo da reconstrução Vou deixar linkado aqui na bolinha Beijo Tchau 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 Tchau